Grenar com a sua tradicional cor Grenar, a portuguesa de branco, atenção torcedor, bola rolando, vamos pro jogo. Promete, promete muito, vamos juntos. O goleiro Dida partiu Jonathan, cruzou pra área, o toque de cabeça, vai na mão do goleiro Dida e faz tranquila a defesa. Vem ele aí, bom lance, linha de fundo, invadiu a área, driblou mais um, bateu pro gol e bateu mal. Pega bem o Fabián Vogue. Inclusive o setor também do Caxi. Olha a bola enfiada, tentava o domínio o Anderson Rosa. Escapou, hein? Escapuliu. Levantamento pra área, vem o Caxias, bola batida direta, sem perigo, tranquilo Dida. Luan, trouxe por dentro, vai queimar. Ajeitou, bateu pro gol, pegou o goleiro Volpi. Vem ele aí, primeiro drible, segundo, trouxe pelo meio, habilidoso, terceiro. Tentou a tabela, ela sobrou pro Toscano, ajeitou. Luan dentro da área, pé direito. Passava o Yuri. Tinha o cruzamento fechado, dá de soco o Volpi. Bateu de primeira, jogou pra fora. Tentou o Anderson Rosa. Olha a bola enfiada, vem o cruzamento, Toscano, pra fora. Perdeu, furou. Centro avante, camisa 10. Vai passar o Yuri como uma flecha. Luan trouxe pelo meio, invadiu a área, bateu pro gol e jogou pra fora. Lucas Santos, número 11, vai entrar. Vem cruzamento pra área, fechado. Quase o gol olímpico. Dá o toque na bola, o Fabian Volpi. É agora, torcedor. Autoriza o árbitro. Heron pra cobrança, vai no pé direito. Pode ser o gol do acesso. Heron bateu, é gol! Gol do Caxias! Uma trave há alguns anos, que busca muito a saída pra Série C. É um clube de tradição, finalista do Campeonato Gaúcho esse ano. Ele bateu forte, pé direito, tocou na bola, o Dida não deu pra ele. Heron, camisa 9, o cara do Caxias, finalzinho de jogo. Pra bola. Marcelo Toscano, pegou o Volpi! Pega no canto direito, o goleiro do Caxias pra salvar a área. Bola sobrando, pode marcar o segundo, a batida, o Dida pegou! É como se fosse um gol essa do Dida, hein? Rapito, o árbitro! Termina o jogo! O Caxias está na Série C do Campeonato Brasileiro! Pode fazer sua festa, torcedor Grenat! Faz a sua festa aí! Você na arquibancada do Luso Brasileiro! Essa comissão técnica comandada pelo... ... ...